Instalado numa área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, o terminal turístico de Pontes e Lacerda, até bem pouco tempo, era uma área restrita a eventos realizados pela administração pública. Mas agora, isso começa a mudar. Com a troca de gestão, o prefeito Donizete nomeou João Carlos para a pasta do meio ambiente, que é exatamente a secretaria que cuida daquele espaço. O secretário nos contou que agora o terminal turístico é de fato da população de Pontes e Lacerda. Sim, agora o terminal turístico está aberto para a população fazer uso dele, todos os dias de segunda a segunda, a gente está abrindo às 6, 6, 7 horas da manhã, até às 6 da tarde. E caso alguém queira fazer uso à noite, teria que comunicar a gente, para a gente vir, abrir aqui, acompanhar certinho, mas está liberado para a população fazer uso dele, sim. O espaço foi criado para o lazer das famílias, não só aos fins de semana, mas nos momentos em que for solicitado. Porém, alguns eventos como o Campeonato de Som sempre ocorrem por ali. E sobre esses eventos, João pontua que eles continuarão a acontecer, mas com alguns critérios. A gente, a princípio, os eventos terão que ser abertos, portões abertos, não pode ser cobrada a entrada de nenhum cidadão. A gente está liberando o pessoal aí vir brincar de som, a pessoa fazer um almoço, uma festinha, qualquer coisa assim, para a pessoa usar realmente. A única coisa que não é permitida é que seja feito um evento de portões fechados, que seja cobrada a entrada, por exemplo. Agora, mais futuramente, vocês pretendem abrir no período noturno, diariamente, né? É, logo em breve a gente vai estar abrindo, vai ficar à disposição 24 horas, né? A gente vai começar a organizar aí, a gente tem um projeto de construir algumas churrasqueiras, né? Já é mantido tudo limpo, né? Banheiros estão limpos, os coretos estão limpos, né? E para a pessoa realmente fazer uso, vir brincar de futebol, fazer um almoço, qualquer coisa aí, está liberado para o cidadão fazer uso do terminal turístico, que é de direito do cidadão usar ele mesmo, né? Então, à noite, teria que comunicar a gente, né? Com antecedência, né? Para a gente vir acompanhar, abrir, né? Os portões, tudo. Agora, durante o dia não, durante o dia é liberado direto. Caso o cidadão queira fazer uso das quadras à noite, por exemplo, a iluminação hoje, ela funciona normalmente? Está funcionando normalmente, está tudo legal, tudo certo, né? Está correspondendo, né? E a pessoa pode vir, caso for à noite, por exemplo, alguém quer vir jogar futebol, algo parecido, só comunicar a gente, né? A data, o dia, a gente vem, abre os portões, aí a pessoa pode usar tranquilo. Como é uma área que fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente, é comum a preocupação com o zelo do espaço físico do local. Esse é um ponto que precisa ser observado pelo usuário do terminal turístico. É, com certeza. Quando tiver algum evento aí, fica na responsabilidade de quem estiver promovendo a limpeza do terminal. É o que a gente zela muito por isso, né? A pessoa tem que vir e deixar conforme encontrou. A pessoa tem que vir e deixar conforme a limpeza do terminal turístico. A pessoa tem que vir e deixar conforme a limpeza do terminal turístico.